Não tenho aspirações a ter estados de alma, eu sinto-me confortável com aquilo que fizemos. Acho que correspondemos à altura do desafio histórico que era, que era um desafio complexo. Acho que a negociação foi uma negociação difícil, mas muito estimulante. E eu próprio sou mais devedor do que credor dessa negociação, porque aprendi muito nessa negociação. E acho que, vistas as coisas com esta distância, obviamente que algumas coisas poderiam ter sido feitas de maneira diferente, mas acho que, no essencial, Portugal pode se sentir orgulhoso da negociação que fez. António Vitorino, secretário adjunto do governo de Macau, durante as conversações da Declaração Conjunta e membro do grupo de ligação conjunto nos primeiros dois anos do chamado período de transição, conhece bem os dossiers e os momentos mais polémicos e sensíveis das negociações sobre o futuro de Macau. Foi, de facto, um privilégio, por duas razões fundamentais. Primeiro, porque negociar com os chineses é uma fonte de ensinamento inesgotável, que eu depois utilizei alguns desses ensinamentos ao longo da minha vida, designadamente nas negociações europeias. Frequentemente nas negociações no âmbito europeu, eu explicava-lhes que comigo havia certas coisas que não funcionavam, porque eu sabia como reagir, tendo aprendido como reagir com os chineses. Em segundo lugar, para mim foi um privilégio ter podido perceber o que iria ser o mundo dos 25 anos seguintes, estando ali naquele posto de observação tão próximo da zona mais fervilhante do mundo já nos anos 80, que era a Ásia, e acompanhar a extraordinária transformação da China. A delegação chinesa estava mais bem preparada do que a portuguesa? Eu acho que os chineses sempre tiveram uma preocupação genuína de perceberem qual era o grau de prioridades da parte portuguesa. E nisso preste-lhes homenagem. Não tinham um decalco fechado. Eles tinham prioridades, mas faziam um esforço para compreender as nossas prioridades. E nós, do nosso lado, sempre tivemos a preocupação de encontrar soluções para aquilo que, sendo as nossas posições de princípio, poderiam suscitar dificuldades do lado chinês. Eu acho que se gerou sempre um entendimento de que a única solução que estava à altura do desafio histórico era haver um acordo. E que tínhamos que chegar a esse acordo. E creio que depois o calendário final até nos ajudou um bocadinho a nós portugueses a obter ganho de causa em algumas questões onde os chineses acabaram por ceder, por morte, a obter o acordo dentro daquele calendário que pretendiam. Eu julgo que quem estava mal preparado era a delegação chinesa. A delegação chinesa conhecia muito mal, parte chinesa conhecia muito mal Macau, conhecia mal os termos de referência portugueses e subestimou de uma maneira impressionante a determinação política da parte portuguesa. A China entrou nas negociações em 1986 de uma forma que me pareceu relativamente arrogante. Carlos Gaspar, que era também membro da delegação portuguesa, recorda que a China tinha um calendário apertado para as negociações sobre a declaração conjunta. Os acordos conquistavam fechados, havia ali uma questão lateral menor, que era a questão de Macau, que se podia resolver rápida e facilmente. Aliás, a parte chinesa tinha um calendário relativamente apertado, uma vez que, quando começaram as conversações milaterais, em junho de 1986, já estava num calendário, uma contagem decrescente para a realização do Congresso do Partido Comunista da China em setembro de 1987. E em setembro de 1987, o secretário-geral, Zhao Ziyang, tinha que incluir no seu relatório que as questões de Hong Kong e de Macau estavam resolvidas. E isso pareceu-me muito importante da parte chinesa. Durante as negociações entre Lisboa e Pequim, são constantes as críticas de que em Portugal nem sempre existia sintonia entre o governo e a presidência da República. Eu fui membro do governo de Macau, designado pelo Presidente da República, com o governador Pinto Machado, e depois fui membro do grupo de ligação conjunto luso-chinês sobre Macau durante os dois primeiros anos, designado pelo Presidente da República, Mário Soares. E devo dizer que acho que o caso da transição de Macau é um caso exemplar do funcionamento das instituições democráticas portuguesas. Não lhe vou dizer que houve sempre concordância. Não. Muitas vezes, dentro da equipa negocial portuguesa, ou dentro do próprio grupo de ligação, havia diferentes perspectivas sobre os assuntos. Mas isso nunca enfraqueceu a posição negocial portuguesa. E houve sempre a vontade política dos dois responsáveis, o Primeiro-Ministro então, o Professor Cavaco Silva, e o Presidente da República, Mário Soares, para que essas diferenças fossem dirimidas dentro do espaço português, dentro da parte portuguesa, e nunca foram apresentadas para fora. Portanto, Portugal apresenta-lhe sempre uma posição única nas negociações. E isso foi uma grande vantagem, quer na negociação da declaração conjunta, quer depois, posteriormente, na negociação do grupo de ligação conjunto. Durante as constelações, houve, do lado do Presidente Mário Soares, a percepção de que era decisivo que houvesse um consenso com o Primeiro-Ministro e com o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Por isso foi o Presidente Mário Soares que propôs ao Primeiro-Ministro Cavaco Silva que ambos tivessem representantes na delegação. O Presidente nomeou-me a mim, como seu representante na delegação oficial portuguesa, e o Primeiro-Ministro nomeou o Dr. Henrique Jesus de Sous, como seu representante na delegação oficial portuguesa, e em conjunto com o Embaixador João Deus Ramos, como nós quisemos, as negociações, e isso tornou possível haver uma convergência efetiva, efetiva, não apenas formal, mas uma convergência efetiva, num processo que era de uma delicadeza extrema. No arranque das negociações com os chineses, as marcas e as feridas da descolonização são ainda evidentes na sociedade portuguesa. Era uma etapa do processo de descolonização, a primeira que era feita, já depois de consolidar o regime democrático. E, portanto, ele tinha que ser o contrário, tinha que ser o negativo do que tinha sido a descolonização africana, que tinha corrido mal, porque tinha sido feita num contexto de instabilidade interna durante a transição revolucionária de 1975. Tinha que ser um caso exemplar. Não há casos exemplares nestes processos. Tinha de ser o contrário. Tinha de ser um acordo que as partes pudessem cumprir, em que ambas as partes se pudessem rever, e em que as questões de direitos, designadamente os direitos das pessoas, os direitos dos marquenses, se tivessem, são guardados. É por isso que o acordo da Declaração Conjunta Sinoportuguesa é o contrário do acordo da Declaração Conjunta para Hong Kong. A Declaração Conjunta Sinoportuguesa põe, nos termos dos anexos, em primeiro lugar, as questões de direitos. É praticamente uma carta constitucional e, em segundo lugar, as questões económicas. Carlos Gaspar fala de um processo de transição muito complexo, desde a assinatura da Declaração Conjunta até ao último minuto do período de transição, em dezembro de 1999. Houve sempre, por parte dos dois presidentes e de sucessivos primeiros-ministros, um esforço, e ministros rossos dos Estados Unidos, um esforço para ultrapassar as divergências. Houve sempre uma consciência clara de que, para lá, das tensões internas, era preciso garantir o mínimo de unidade na posição portuguesa perante a República Popular da China. não foi sempre fácil, grosso modo, foi conseguir. João de Deus Ramos, o diplomata português com maior ligação ao período de negociação com a China. O centro de gravidade, o ponto fulcral, foi simultaneamente a abertura da Embaixada como aventura fascinante e as negociações, no caso de Macau, que foi intelectualmente, profissionalmente, e intelectualmente, profissionalmente, a parte mais, sem dúvida, mais importante do meu percurso profissional. João de Deus Ramos, a terra em Pequim, em 1979, encontra uma China que se começa a abrir ao mundo. Vive momentos de grande fascínio. Quando cheguei lá em 1979, era uma China, não tem nada a ver com a China de hoje, mas era, efetivamente, uma China muito marcante, muito forte. Forte, no sentido que marcava, era impossível ser-se indiferente, quando se vivia em Pequim, naquela altura. Era impossível ser-se indiferente. Ou se gostava e se percebia, ou se detestava. E mesmo quando se gostava e se percebia, havia aquela relação amor-ódio que acontece muitas vezes, ou acontecia muitas vezes na China nessa altura, e que ali sentia de uma maneira muito forte. Quando lá vou, ainda sinto isso, mas de uma maneira muito mais atenuada, porque às vezes, hoje em dia, quando está na China, a pessoa devia estar na Venezuela, ou devia estar em Campo do Rico, quer dizer, não dá para perceber muito bem. Mas nessa altura não havia dúvida de onde é que se estava. Três anos que passam depressa. Foi essencialmente um período de fastídio intelectual, se quiser, emocional também, profissional também, porque abrir uma embaixada na altura era um pouco mais jovem do que hoje. É uma coisa, é um projeto profissionalmente muito interessante de estabelecer os primeiros contactos não só com as autoridades chinesas, mas com todos os colegas, e eram muitos, não é? Que tinham mais de 100 embaixadas que estavam lá, tivemos contactos com todos eles, foi efetivamente, foi um período fascinante. Foram três anos que passaram depressa. João de Deus Ramos fala do velho patriarca Deng Xiaoping, durante a visita do governador Melo e Gídeo e durante a assinatura da declaração conjunta. Na primeira vez, em março de 1980, Deng mostra toda a sua força interior e Viva Cidade. Na segunda... Não ouvimos dizer nada quando foi da visita do governador. Ele falou o tempo todo que era um anfitrião, com uma grande dinâmica, com uma grande força. E desta vez que ele falou, o que é que... Quando lá esteve o governador... Não tinha muita, muita e foi uma energia que ele passou muito bem porque ele quis dar... Aliás, há algumas historietas e umas graças que ele nessa altura utiliza que... Pes que ele era um homem com senso fígado, gostava de se divertir com essas coisas. E ali vinha a propósito porque ele queria dar à adolescência portuguesa e aos portugueses a ideia. Estejam à vontade, estejam relaxados, não há problema nenhum, digam lá em Macau que isto tudo se vai passar muito bem. Portanto, não há razão nenhuma para preocupação, estejam sossegados. E, portanto, estamos agora aqui que vem a primeira vez que vem cá o governador até podermos passar aqui um bom momento e fazer umas graças. Eu não estive, obviamente, na visita do governador Macau de Hong Kong que foi lá também nessa altura. Duvido que os ambientes tivessem sido esses. E também os regas ingleses também não contavam, como eu não contava os ingleses nessa altura, mas duvido que tivessem sido os mesmos ambientes. João de Deus Ramos, Carlos Gaspar e António Vitorino, o testemunho de quem viveu por dentro as negociações com a China a propósito do futuro de Macau. A transversão de poderes para Macau nunca pode ser um sucesso para Portugal. Os primeiros tempos de Pequim são essencialmente tempos de fascínio. É subjetivo esta afirmação, mas foi talvez o projeto profissional que com mais intensidade vivi. a história deu-nos razão. Acho que a transição correu bem, como era a aposta de quem fez a declaração conjunta, mas obviamente que foi uma negociação difícil. Aplausos Legenda Adriana Zanotto